Um carinho teu tira qualquer dor Um abraço teu me traz segurança No meu caminhar, quando eu chorar Um conselho teu me consola a alma Pai, amigo de todas as horas Diz a verdade até se doer Pai, espelho pra mim a jornada Mamãe fez bem em ti escolher Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar Se hoje estou aqui, eu devo a ti Vi em teu olhar o amor de Deus Desferindo pra mim tudo que eu preciso Um carinho teu tira qualquer dor Um abraço teu me traz segurança No meu caminhar, quando eu chorar Um conselho teu me consola a alma Pai, amigo de todas as horas Diz a verdade até se doer Pai, espelho pra mim a jornada Mamãe fez bem em ti escolher Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar Se hoje estou aqui, eu devo a ti Vi em teu olhar o amor de Deus Desferindo pra mim tudo que eu preciso